Sucesso novo, hein? Júlio Gomes, Felício Moieta Eu que sou meus compositores Vamos que vamos! Eu vou agarar a bebedeira De sair a noite inteira Por você só que não Eu vou mudar completamente Se eu não tudo aqui pra frente Por você só que não Só que não Só que não Por você só que não Só que não Só que não Por você só que não Conheceu assim não